São investigadas ainda as causas do naufrágio que deixou mais de 10 mortos no Pará. Mais de 60 pessoas foram resgatadas com vida, 8 ainda estão desaparecidas. O destaque chega agora com o Arthur Coelho. O governo do Pará trabalha com duas hipóteses que podem ter causado o naufrágio da embarcação que deixou 11 pessoas mortas na região da Ilha de Cojuba, em Belém, nessa quinta-feira. A primeira é a de que a lancha pode ter colidido com pedras nas águas. A segunda situação pode ter sido um vazamento por problemas na estrutura da embarcação. O Corpo de Bombeiros e a Marinha devem retomar hoje as buscas aos 8 desaparecidos. 63 pessoas foram resgatadas com vida. De acordo com o governador Helder Barbalho, o comandante da embarcação possuía uma série de notificações. É importante registrar que esta embarcação era clandestina. Inclusive, o proprietário desta embarcação tinha sido notificado de uma outra embarcação por três vezes pela agência reguladora, inclusive informado para a Marinha. A embarcação outra tinha sido suspensa e ele pegou uma terceira embarcação com essa ambição desmedida por continuar mesmo clandestinamente trabalhando.